Pai Botei Só que saiu o mesmo quadrado Ai, pai, não, que eu tava dormindo Agora pônei e põe ovo Pônei e põe ovo Vou abrir, vou desesperar pra ver esse negócio Fazer umas dúvidas, você não acredita que meu pai tava dormindo? Alguém trabalha nessa casa, né? A noite inteira Eu não trabalho não Ah, você trabalhou hoje? Fica só na internet Nem mais dinheiro, papai Ou você acha que isso daqui Sei lá, um pônei botou Isso aqui Ai, gente Vem tão bem embalado esse negócio, né? Esse aqui tão... É pesado, não? Uma tela pra mim pôr pra um céu também Dá, viu? Dá, não dá? Ai, gente, tá desesperadinho Não dá pra mim 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 Ai, não dá pra mim Ih, estourou Ainda bem que eu tô aqui de celular Olha aqui Que chique Que chique E vem um desenhavinho da loja L-store Então agora a gente vai desembalar esse aqui Acho que vai dar esse aqui mais perto Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim L-am Então, se você Não dá pra mim